MÚSICA 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 Gostou? Caraca, velho. Como assim? Até eu tenho Dark Frango. Sério? Deixa eu ver se eu tenho. Tchau, não. Pera aí. Ah, não. Tenho, não. Tenho, não. Tô louco. Como você não tem seu próprio personagem? Ah, eu tenho. Eu tenho. Na primeira forma. Pode ser? Ah, tá. Pode. Claro, ué. Eu não tenho o meu em nenhuma forma. Tá ótimo já você ter ele na primeira forma. Vamos lá. Vamos uma batalha, então. E você? Dark Nego contra Dark Frango? Tá, demorou. Mano, eu só não entendo porque eu não tenho... Ah, eu tenho que pegar. Mano, eu não entendo como eu nunca consigo pegar. Ah, é mesmo. Eu sei porque eu não consigo pegar aqui nesse jogo. Minha cabeça até bugou, mas eu já entendi. Sabe o que acontece, Frango? Ah. É, no Dragon Crystal eu tenho os status travados. Então eu não consigo pegar nada. Ah, é mesmo? Aham. Tem invitação pra clã. Nossa, tem muito. E a Kat, cadê? Não vai aceitar, não? Não, então. Eu acho que eu lotei aqui meu negócio de invitação, velho. Olha lá. Eu tenho que deletar todos os clãs que o pessoal tá me invitando. Tem muitos clãs que estão me invitando, velho. Tem muito, muito mesmo. Ai, ai. Agora eu sou o líder da Kat. Você é líder desde quando? Desde ontem de ontem. Você é o líder desde nunca, velho. Por que você é o líder da Kat? Porque eu tô como líder aqui, agora eu sou o rei daqui. Você é o rei de nenhum lugar, mano. Se não é o rei nem da sua casa, você vai ser o rei da Kat. Ah, sou. Sou o rei da minha casa. Ah, mano. Eu tenho que depois aceitar o convite pra ser da Kat, velho. É tanto convite que chegou aqui em mim, mano. Que eu tô tentando aceitar o da Kat, mas nunca aparece. Aparece um monte de clã na presa da Kat. É, é complicado. Tem que deletar todos, mano. É, então. É muito complicado mesmo. Tipo, é bem complicado. Bem complicadão. E tem gente que tem o... Olha lá, pros. Tipo, tem os caras que tem os grupos que, tipo... É da hora até o... É, mas... Tipo assim, só tem uma pessoa no grupo. Então nem compensa entrar. Qual? Tem um bastante grupo que os inscritos criam. Só tem eles lá. Ah, tá. Pode crer. É, que o clã score, né? É. É, tá bom. Vamos... Ah, depois eu tento aceitar aqui ser da Kat, mano. Pra gente ganhar uns level. Antes eu quero ir uma batalha contra você, frangão. Vamos lá? Eu e você ir contra uma batalha. Cria uma sala aí. Tá, eu vou criar uma sala. Tô de Dark Nê. Você vai de Dark Frango, fechou? Demorou. Tá. Create room. Eu vou colocar aqui Dark Nê versus Dark Frango. Dark Nê. Você tem quantos de força? Só pra eu ver aqui. Não vou falar. É mais que 10? Mano, eu acho que é. Eu não sei se é não, velho. Eu vou tirar o modo B, senão vai ficar muito forte, tá? É, porque eu tô na primeira forma. Eu tô com 5 de dano. Beleza. A senha vai ser uva. Qual que é a senha? Dark Frango, né? Ah, não. A sala é a Nê versus Frango. Ou Frango versus Nê. É, não. A Nê versus Frango. E a... E o nome da... E a senha é uva. Uva. Pronto. Só entrar. Sempre colocar nome de fruta, né? Aham. Sempre eu coloco nome de fruta. Tá, assim é uva. Vai lá. Só entrar. Mano, eu não tenho nenhuma transformação, velho. Essa é a tua vantagem. Como eu não tenho um level pro Dark Nê, eu não tenho nenhuma transformação. Só tenho ele. Resumável. Eu também não tenho nenhuma transformação, né? Ah, você tem? Você tem o Super Saiyan? Ah, tá. E Nê versus Frango aqui. Entra aí. Você tem o Super Saiyan? O Super Saiyan já basta, já. Mas vamos ver qual é o mais forte. Dark Nê ou Dark Frango, moleque. Hoje que eu quero ver, mano. Tipo, o Dark Nê na forma base. Será que eu consigo ser mais forte que o Dark Frango? Hum, chega aí, meu parço. Tá transformado já? Não, eu não tenho transformação, cara. Falei. Ah, tá. Vamos lá, então. Três? Vamos. Um, dois, três e... Valeu. Pode vir. Perde três também? Ah, se for tão fácil, pode ser menos. Ai! O que foi? Ai! Ai! Tomou duas já? Oxa, taquei de longe, velho. Ai! Toma. Ah, recomece aí. Por quê? Então não vale semente, tá? Tá bom. Ah, olhei isso, Nê. Um a zero. Um a zero já. Olha isso. Um a zero já. Eu morri de besteira. Não, morri de besteira. Vamos lá, melhor de três. Ai, vamos lá, melhor de três. Um a zero. Se eu ganhar essa outra aqui, eu já ganhei toda. Eu já ganhei toda. Fala pra mim, você dá mais de cinco de dano? Mano, eu não sei, velho. Eu nem vi o dano do Dark Nê. Eu não sei o dano do Dark Nê na forma base, não. Eu lembro só do Dark Nê. Depois você olha, só pra não ficar tão mal. Tá. E eu lembro o dano dele na forma transformada. Demorou, demorou. Chega aí, então, agora. Ai. Mas eu acho que você é mais forte que ela. O que você tá fazendo, afinal? Que você tá dando ataque aqui? Esperando que você cair na isca. Que isca, mano? Que eu vou cair, tipo, assim. Caraca. Opa, rolê. Ai. Ai, acertei. Acertou o quê? Você acertou o quê, frango? Por que eu tinha acertado, meu Deus? Eu tô pensando também que eu tinha acertado, mas que não tá ainda não. Vai, né? Agora você me acertou. Nossa, deu bem pouquinho. Nossa, deu bem, deu bem pouquíssimo, velho. Ah, mas eu vou ficar fludando, eu vou acertar toda hora. Uma hora vai pegar em você. Agora. Uh, quase. Chega aí, chega aí, meu parça. Você é muito medroso, né, velho? Chega aí. Toma. Ai. Nossa. É, mano a mano, filhote. Eles por eles. Eu acertei, mas você também acertou, velho. Eles por eles, né, velho? Foi eles por eles agora. Agora é literalmente eles por eles. Toma. Nossa. Nossa, jogada linda essa. Ai, caraca. Mano, é que eu tô tentando dar dois ataques de king em você. Mano, galera, não. Pelo amor de Deus, essa jogada foi perfeita, mano. Se fosse perfeita, você não fosse pegar agora. Ai. Não vou, não vou. Ai. Caraca, como você não tomou? Ai. Como você não tomou esse ataque, hein, velho? Tô tentando entender aqui. Mano, eu tô muito bom no desvio. Ai. Ai, pulei na sua cabeça. O cara passou por cima de mim, velho. Ai. Foi embora. Ai, muito fácil, velho. Dois a zero, frangão. Vai, eu continuo com essa vida, vai. Minha vida, você acertou um ataque em mim sem querer. Nossa senhora. Três a zero, frangão. Você acertou um ataque em mim sem querer. Eu tava olhando pro nada. Três a zero. Ô, eu na porrada contra você, velho. Três a zero, mano. Eu acho que... Vamos na porrada. Acaba comigo aqui e depois a gente vai na porrada. Só pra testar, vai. Mano, eu acho que se eu usar só o R em você, eu já tenho de você já, velho. O Dark Knight é bem mais forte do Dark Frango. Não tem como não, velho. Aham. Não tem como não. Deixa eu te socar você. Vai lá, dá um segundo aqui. Você. Tô aqui em cima, pô. Deixa eu te tocar. Ah. É. Enfim, mano, eu vou ficando por aqui. Essa foi a batalha entre Dark Knight e Frango. Quer dizer que Dark Knight é bem mais forte do Dark Frango, velho. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Caso você gostar, deixa o gostei pra mais. E, mano, se você for me comendo, já vai estar escondido por aí. Comenta, falou.